Será que em nós não há mais nada Fim da estrada que nos leva Já chegou, fim da viagem Se esse adeus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor não é miragem O desamor tá me matando E diz até quando Vou ficar Desenganado O seu fulgor tá me faltando Estou esperando Um olhar Apaixonado Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar Tudo se acabar Será que em nós não há mais nada O fim da estrada que nos leva Já chegou Já chegou Fim da viagem Se esse adeus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor O desamor tá me matando Me diz até quando Vou ficar Desenganado O seu fulgor O seu fulgor tá me faltando Estou esperando Um olhar Apaixonado Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar Tudo se acabar Você é esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo um sonho se perder Não quero mais chorar Nem deixar Tudo se acabar É esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Que tenta se esconder de mim Que tenta se esconder de mim Que tenta se esconder de mim